Mas o Gilvêncio, lá no pontão, o interior é pouca mulher, mas o Dinardi um dia apareceu com uma chinoca numa carreirada, mas feia era um... era um peral, peral. Mas tudo... E o Gilvêncio chegou, viu o Dinardi, aquela mulher, chegou no ouvido do diário bem baixinho, mas de nada, mas o que é isso, rapaz? Mas o que é isso, uma mulher feia, baixinha, gorda, desdentada? Tu tá louco, rapaz? Ele disse, pode falar, mas ele é surda também. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau. 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 Tchau.